Oi, meu nome é Larissa Rodrigues e essa aqui é a minha irmã Laís Rodrigues e eu faço parte do Instituto Beatriz e Lauro Fiusa, que atua com educação e promoção social, atendendo mais de 630 crianças e jovens e utilizando a música e o Karatê como ferramenta de transformação. Eu quero dedicar essa música a você e o nome da música é Vou do Passarinho, uma composição da minha irmã. Espero que vocês gostem e é isso. Olha só o passarinho, 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 olha Senhor, o que importa é que você tentou E o que você pensou que não ia dar E mesmo com essa força não ia chegar Mas só se ele tentou, porque ele escutou Continua a cantar Olha só um passarinho Olha só um passarinho Corajoso Olha só um passarinho Olha só um passarinho Corajoso Não importa o passarinho Se você caiu Corajoso Não importa Acertou O que importa é que você tentou Olha só um passarinho Corajoso E quando caiu Tentou de novo Tentou cantar e não conseguiu Tentou voar Mas por fim caiu Olha só um passarinho Corajoso E quando caiu Tentou de novo Tentou cantar e não conseguiu Tentou voar Mas por fim caiu Não importa o passarinho Se você caiu Se você caiu Se você caiu No paninho Não importa Raça e cor O que importa é que você tentou E no final a gente tem valor Espero que vocês tenham gostado Tentou veux Tentou voltem Obrigado.